Enxugue o seu rosto Viva triste e arrependida Por seu pecado irás pagar Pois todo mal feito na terra Aqui na terra tens que pagar Pois todo mal feito na terra Aqui na terra tens que pagar Você mesma foi a culpada Deste alguém te abandonar Você deu falsos carinhos A este alguém que queria amar Viva triste e arrependida Por seu pecado irás pagar Pois todo mal feito na terra Aqui na terra tens que pagar Pois todo mal feito na terra Aqui na terra tens que pagar Pois todo mal feito na terra tens que pagar Pois todo mal feito na terra tens que pagar